E aí galera do YouTube, beleza? Neste Game aqui para mais um vídeo da nossa série de Pokémon Moon Emerald. E estou eu aqui de volta em Malville City, né? Olha o estado dos bichos. Eu fui até o Waiter Institute, já para ficar mais fácil da gente chegar lá depois. O que é isso aqui, cara? Ah não, beleza. Vamos falar aqui com o Sr. Watson e vamos lá até pegar a Basement Key, né? E vamos para a New Malville. Antes eu vou comprar umas coisas aqui, cara. Estou precisando de Repel, 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 Repel. Não tem, cara. Ok. Eu fiz umas capturas e eu vou mostrar a vocês depois. Então vamos seguir aqui para a New Malville. É onde? É aqui, né? É aqui, vamos entrar, né? Vamos entrar. E apareceu uma Shinx. Olha só o absurdo de level que está o gatão, né? Está no level 39. Vamos tocar aqui nesse pitoquinho. Apareceu uma Fluffy. Mais uma. Agora um Fluffy, né? Vamos tentar capturar ele. Não deu. Tá bom, vamos lá. Ih, caramba. Fiz besteira. Espera aí, vamos botar um Repelente aqui, né? Que está demais já. Cadê, 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 cadê? Tocar aqui. Aí agora a gente vem para cá. Um Escape Rope. Ok. Ah, tá. Isso aqui é um Voltorb. Agora a gente toca aqui. É, aí abre lá. Numa dessas. Ih, rapaz. Aqui é mais um Voltorb. Tá, agora está aberto. Ok. E aqui a gente resolve o problema, né? E pega a Thunder Stone. E agora cadê o Escape Rope? Usamos o Escape Rope. Resolvemos a treta aqui, né? Vamos aqui falar com o Watson. Ok. A gente vai obter o TM-24, que é o... Que TM é esse, cara? Thunder Bolt. Ok, perfeito. Agora vamos voltar lá, né? E aqui, galera. Nesse matinho aqui, vocês encontram o Bulbasauros, certo? É só procurar com calma. Quem quiser aí, tem um Bulbasauros na equipe, né? Ele vem no level 10. E eu nem mostrei os bichos, né? Que eu tenho. Tem um item aqui, ó. Um Elixir. Ok. Chegamos no Waiter Institute. Vamos recuperar aqui os Pokémon, né? E vamos batalhar aqui com a galera, né? Da... Do Team Aqua. Ué, cara. Por que não tá acertando o golpe? Ah, agora acertou. Beleza. Vamos meter aqui o... Vika Volt. E o... E o Arrow já tá em segundo plano, né? Ok, vendei Potiena. Vai lá, Like a Rock. Ai, caramba. Que saco isso. Pra cá, pra cá. Uma batalha em dupla. Vamos derrubar os dois. Eu acho que dá pra derrubar, né? Não, ainda ficou o Potiena. Vem agora... Um outro Potiena. E... Acho que agora só ficou ele. Beleza. Derrotamos os dois aqui, né? Vamos batalhar com esse carinha. Bem fácil. Vem mais um Carvanha. Level 33. Vem o Zubat agora. Tranquilo. E agora a gente batalha com a Lider Shelly. Vem o Matiena. Caramba, por que toda vez esse golpe erra? Agora acertou, né? Vamos matar ele no S.U.F. Ou não, né? Tá, vencemos. Level 34 aí para o Like a Rock. E vem mais um golpe, cara. De pedra. Rock Slide. O que é Rock Slide? Vou botar no lugar do Rock Troll. E aí vem o Carinha, né? Vai dar a notícia do Team Magma. E agora a gente recebe o Cast Form. Ok. E agora sim, a gente pode seguir, né? Com a nossa jornada. Vamos dar mais uma recuperada aqui. Me recuperei duas vezes. Eu acho que... A gente dá para fazer alguma coisa aqui, galera. Vamos tentar, né? Descendo aqui. Não, não é aqui, não. Não, é ali, ó. A Leaf Stone. E aparecer um Psyduck, velho. Psyduck é bom. Quase. Vamos tentar pegar ele com a Ultra Ball mesmo. Beleza, pegamos. Pegamos um Psyduck. Ele é um bom HM também. E aí vem a Meia. A gente vai batalhar com a Meia agora. Ela vem de Polyreel. Derrotamos ela. Agora vem um Charmeleon. E agora vem um Brione. Que danada é Brione, velho. Ah, deve ser aquele bicho lá. A Foca, né? Bem fácil aqui. Vencemos a Meia, né? E finalmente a gente recebe o Fly. Vem ver o Scott encher o nosso saco. E vamos ensinar aqui o Fly. Para o nosso Pokémon voador. Que é o Arrow, né? Agora que golpe eu tiro? Eu vou tirar o... Antony. Beleza. Tem um carinha aqui para enfrentar, né? E caramba, deu ruim. E aí a gente chega na próxima cidade, galera. E aí a gente vai fazer aqui. O nome dessa cidade é Fortress City. E era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E tem um cara que vai enfrentar. Ok, né? Tá, beleza, galera. No próximo vídeo a gente continua a aventura. Será que aqui vende? Revive? Vende Ultra Ball. Vou comprar umas 10. Tem Hyper Potion. Vou comprar umas 8. Ele vende Revive, olha só. E vende Super Repel. Beleza. Bem, chegamos em Fortress City. Onde teremos o desafio do nosso próximo ginásio. E eu quero contar mais uma vez com o apoio de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a você que está acompanhando a série. E a gente se encontra num próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.